O pessoal colocando a pressão, dizendo que vai pra fora. Vamos ver o que vai acontecer! Será que vai pintar a festa a segunda do jogo? Será que pinta o empate? Vem Dionísio! Vem Dionísio! Tem festa! Gol! Do Cacará! Bola pra ele, o camisa 10 domina. Fez o break, rolou por dentro um bolão, o Emerson bateu! Gol! Do Atlético! E é falta pro Atlético, 45 minutos. Autorizada, a cobrança vem rápida pra dentro da grande área. Batida, na trave, voltou! Gol! Do Cacará que pega, mata e come! De novo na ponta, Aleph do lado da grande área. Veio a passagem do Emerson e toca pra ele. Jerry, da entrada da área, suspendeu, buscando o raio de cabeça, deu pro Dionísio, ajeitou, bateu! Gol! 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 Do Atlético! Olha o escanteio, bola levantada, sobrou, o Atlético finalizou, pegou, Marcão, sobrou! Olha o toque do Réu! Gol! 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 Gol do Atlético! É gol do Cacará! Vai pra bola, Reninha, vagarosamente, olha pro goleiro, pra bola, perna direita, bateu pro gol! Gol! Gol do Atlético de Alagoinhas! É gol do Cacará! Nesse princípio de jogo, a bola cruzada, levantada, o desvindo, Pelevenuto subiu, toca de cabeça. A bola sobra, olha o cruzamento! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético de Alagoinhas, do Cacará, dando cartão de visitas, e um ponto, muito respeito no Castelão!